Aproveitando o momento e fazendo o convite mais uma vez Nesses dois endereços que se encontram aí no vídeo Todos participam aqui da nossa programação www.alterosa.com.br Barra Zona da Mata E também o nosso Facebook Participem todos os dias da semana Festa sertaneja, muita gente bonita Aliás, está de parabéns a cidade de Maripá de Minas A primeira grande festa neste segmento E também começou com o pé direito O que a gente esteve acompanhando nesta programação Dá prazer, dá orgulho ver Um modelo em organização, logística, preparação Mercado, divisas, o homem do campo muito valorizado E a cidade também recebendo aí um turista Que envolve diversas outras localidades Então vamos voltar aí rapidinho pra esta festa Circuito Social Oferecimento Verona Qualidade total em segurança Via Tel Distribuindo qualidade para distribuir sempre Bom clima de festa sertaneja A 36ª Exposição Agropecuária Aqui na cidade de Maripá de Minas Aliás, uma festa considerada muito importante Dentro desse calendário sertanejo Tradição E hoje a grande atração da noite Maurício e Mauri É acostumado por show aí por todo o Brasil Uma música muito bacana também Enraizada no sertanejo E a gente está aqui pra mostrar aí Esse showzaço que vai acontecer na noite Eu começo conversando aqui com o Mauri Bom, está tudo preparado Minas Gerais gosta muito de vocês E Maripá de Minas mais ainda, acredito eu A gente está muito feliz De poder estar fazendo parte dessa festa Um dia especial pra gente E Minas Gerais é um estado Que sempre nos acolheu de braços abertos Então agora começa a temporada de festa A gente está muito feliz Maripá de Minas com um show novo Um show 100% sertanejo Resgatando o melhor da música sertaneja O melhor do Maurício e Mauri Um show com tema sertanejo Pra todos os tempos Então a gente está feliz Parabenizar o prefeito O pessoal aqui da comissão Dessa festa maravilhosa Pra nós está sendo muito gostoso Muito gratificante De rever amigos da imprensa Os fãs do Maurício e Mauri Pessoas que acompanharam Nossa trajetória No começo da carreira Com sucesso Paixão loucura Sempre ser homem Olhos nos olhos Então hoje esse show Vai ser um show marcante Pra gente receber amigos com vocês Que já admiram nosso trabalho E a nossa alegria é subir no palco A gente está ansioso Pra subir no palco E fazer um grande show Pra conquistar o carinho Desse povo querido Que é o povo amado Que curte demais o Maurício e o Mauri Legal Fica por aqui Vamos conversar um pouquinho Com o Maurício também Porque a carreira no momento Tem CD em produção Tem CD sendo lançado O que os fãs podem estar aguardando? Bom, primeiramente é um prazer Falar com você, Luiz Prazer falar aqui A TV Alterosa E estar mais uma vez aqui No estado de Minas Gerais Que é um estado Que sempre nos recebeu muito bem Com carinho, né? E acho que até o meio do ano Já tem novidades por aí já E agora Viajando o estado de Minas Gerais E o Brasil inteiro Com esse novo show Maurício e Mauri Retroco Porque é o novo novo Maurício e Mauri Sertanete pra todos os tempos Na verdade agora No segundo semestre A gente está vindo aí Com CD, coletânea Comemorando, né? Porque 25 anos de carreira É uma data importante aí É uma data especial E a gente está feliz Porque o sertanejo Tradicional Está começando a voltar com força A gente estava um pouco ausente aí Mas agora estamos voltando com tudo Essa parceria com a Fernando Cunha Produções e Eventos Que agora vai ser nosso escritório Nossa sede vai ser aqui Em Juiz e Fora Que vai comandar Nossa carreira ali pro Brasil O show que será apresentado hoje aqui É um show que segura o Brasil todo Com certeza Num repertório bem variado, né? Onde vamos resgatar músicas Dos anos 90 pra cá Então E algumas atuais também Tem Maurício e Mauri Estãozinho Choró Leandro e Leonardo É bom demais, cara O povo curte Onde passamos Nós fizemos Matias Barbosa Já esse mesmo show Muita gente compareceu e curtiu E hoje também Bom, como havia dito no início Aqui da nossa conversa Essa é a primeira exposição agropecuária Que abre esse calendário todo aqui Espero encontrar vocês mais aí Porque a partir de agora Como diz lá na fazenda A porteira da Berta Já abriu a porteira Agora vamos Vamos que vamos Segura a boiada Clima de festa 36ª Exposição Agropecuária Aqui em Maripá de Minas Uma festa muito bonita Uma festa importante Uma estrutura renovada Pra tudo isso E eu vou falar um pouquinho Com a Vanessa Tudo bem, Vanessa? Uma joia Você veio de Juiz de Fora Vim de Juiz de Fora Aliás Não somente as pessoas Aqui de Maripá de Minas Bem como diversas outras cidades Estão por aqui também Estão, sim E você? Tá gostando da festa? Tô sim Também a gente tá bem agradável Lá em Juiz de Fora Você trabalha também nesse setor Você é promotor? Isso Eu sou promotor do German Estou sempre com eventos Baladas Já tô acostumada E é legal trabalhar com essa coisa De noite, eventos É, eu adoro Eu tô gostando bastante Você tá acompanhando essa programação toda aí Como é que você tá analisando esse festão sertanejo? Então, eu gosto muito do sertanejo, né? Então, pra mim, tá muito legal O clima tá legal Não tá tão frio, né? Tá um clima tranquilo Hoje tem Maurício e Mauri aí O que você tá achando? Então, o show deles é um show muito bom Eu tive a oportunidade de ver eles outras vezes Eu acho que vai ficar bem legal E a gente vai seguir mostrando as atrações Tudo o que acontece em torno de uma grande programação como essa também Ó, Lincoln Prazer muito grande Eu que conheço, de uma certa forma, nos últimos anos da cidade Até uma impressão muito boa de vários segmentos Eu já tive informação aí da saúde Informações também da educação O lazer aqui também Sempre muito As pessoas O poder executivo Sempre com uma atenção Muito especial em diversos setores E isso é muito importante, né? Porque você vê uma festa como essa Aí vocês têm razões pra comemorar mesmo, né? É, é verdade Se for olhar o tamanho da cidade E o tamanho da festa Se for olhar pras nossas limitações A gente não faria essa festa Mas na visão do Wagner O prefeito Que tem uma visão diferenciada Que você tá podendo realizar essa festa Com muito empenho Com muita satisfação De estar recebendo todos os nossos visitantes Mais uma noite aqui na 36ª Exposição Agropecuária em Maripá de Minas Também acontece o 36º Torneio Leiteiro Essa competição saudável, importante E que aquece a principal razão aí Dessa grande festa Que é a valorização também do homem do campo Eu vou conversar um pouquinho com o Valdir Aliás, a gente tá fazendo aqui mais um dia de gravação Valdir, você tá satisfeito, né? Porque a Sofia mais uma vez Chegou E chegou contando ao que veio Com certeza A gente até surpreendeu a produção dela Que a gente não esperava esse recorde Que foi um recorde de Maripá Essas foram 209 quilos 209 quilos Uma média de 69,691 quilos Simboliza um animal espetacular Com certeza Agora me conta O leilão Qual é a importância que você vê Como é que você analisa Sendo você uma pessoa inserida nesse ramo Como é que você analisa aí O resultado que ele provoca Do ponto de vista, motivação Desse ponto de vista, competição Eu acho que tem um motivo muito bacana Fazer isso tudo aí, né? Olha, eu acho que isso pra nossa região Pra Maripá Por ser o primeiro leilão realizado Após uma exposição Vai ser muito assim Representativo Entendeu? Vai valorizar muito o nosso rebanho Então Eu acho que hoje Tem que ter qualidade Parabéns, parabéns É muito importante tudo isso aí Muito importante Muito obrigado A gente está aí O ano que vem Estarei aqui novamente Daqui dois anos Estarei aqui com o prêmio Com a vitória Representando a Sofia Que foi a premiação Vou trazê-la daqui dois anos Pra competir no lugar da Sofia Se Deus quiser Clima de festa Está aí a 36ª Exponsor Agropecuária Momento sempre muito bacana Essa festa aqui em Maripá de Minas Reúne uma tradição muito legal Laías Você veio de Bicas Eu sou de Bicas Pois é, convidei você Pra participar um pouquinho também Porque Pra gente registrar a presença aí Das cidades Aqui no entorno Todas vêm pra cá Não vem? Sim As exposições são muito famosas Na região A exposição de Bicas também É muito famosa Eu queria saber lá Tem uma festa bonita também Tem uma festa bonita Maripá, Mar de Espanha E a gente acompanha as exposições E é uma festa muito bonita aqui em Maripá Sim, sim Muito legal O show de ontem foi muito animado Mostrei no bloco anterior Maria Cecília e Rodolfo Maria Cecília e Rodolfo foi ontem No bloco anterior eu mostrei Hoje Maurício e Mauri também Sim Sertanejo Todo mundo gosta de dançar Um sertanejo gostoso Mas aí no dia a dia Muito trabalho também Muito trabalho E aí final de semana A gente vem curtir a festa Vem aproveitar Vem encontrar com os amigos Porque é um momento Que a gente se encontra Com os amigos de muito tempo Porque eu moro em Bicas Eu sou de Bicas Mas não moro em Bicas Moro em Juiz de Fora Mas aí esse momento de exposição É um momento de encontrar Com os amigos Da região Não pode ser diferente não Porque inclusive Os amigos As pessoas que estão aí Belo Horizonte Rio, São Paulo Para todos lados Volta todo mundo aí Sim, volta Quem vem Volta com certeza Porque gosta da festa Esquece tudo E vem me amar Aqui do meu lado É o seu lugar Esquece tudo E vem me ver Eu estou pronto Para você E vem me ver We are always waiting for the night Now we can go on the night, I'm fighting We are always waiting for the night So come on, we can go on the night, I'm fighting Took me down and I'll get up again Emotions running high and it's still all bleeding Just another day to keep it going I can't find a way to fight this shadow dreaming We are always waiting for the night Now we can go on the night, I'm fighting We are always waiting for the night Verde Minas Topografias e Soluções Ambientais Levantamento Topográfico e Plane Altimétrico Cálculos de volumes, projetos de loteamentos Unificação de áreas, uso capião Desmembramentos e divisões de imóveis rurais e urbanos Retificação de áreas, licenciamentos ambientais Projetos técnicos de recomposição da flora Cadastro Ambiental Rural Descaracterização de imóveis junto ao INCRA E consultorias para prefeituras Verde Minas Topografias e Soluções Ambientais Confiança e credibilidade para melhor atender O importante é o bem-estar Tranquilidade e conforto na empresa e no lar Modernidade, segurança e informação Tecnologia de última geração Empresa distribuidora de equipamentos para segurança Eletrônica e antenas parabólicas Distribuindo qualidade para distribuir sempre Com apenas 5 reais por mês Você conta com a forma mais segura de chegar ao hospital A qualquer hora Guardiões Card, é melhor ter Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do teu amor Não consigo ficar sem te ver Quantas horas para poder ficar contigo Vocês acompanharam aqui no programa de hoje Também um filme muito bacana Falando do churrascão Fatos em Foco TV Alterosa SBT 10 anos Essa festa que sempre aconteceu de forma regular Com programação anual O filme mostra um apanhado De todos esses anos que marcaram a história do evento E esse ano tem data já definida No próximo dia 20 de junho No Bela Vista Resort Na Represa João Penido Aqui em Juiz de Fora Uma programação muito bacana Vai marcar seguramente Este coroamento de 10 anos E você, não fique de fora Faça parte também Por aqui a gente está terminando o nosso programa de hoje Obrigado pela audiência Pelas participações Deixe o convite também Continuem ligados Por quê? Vem aí na sequência Programa Raul Gil Um forte abraço então para todos E até o próximo Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Joga a mão pra cima Vai! Vai! Hey! Hey! Programa Fatos em Foco Oferecimento Café Dona Alice Assim se faz o melhor café Guardiões Card De plantão pela vida Natural Life Professional Tornando o mais belo Que já é lindo Por natureza